Capítulo 791 Entrando na dimensão da divina ilusão Tradução, Sakura Revisão, Atrocítios Quando se alcança o reino vazio espiritual, sua alma evolui para conter o imenso poder. O caminho espacial poderia conter apenas certa quantidade de poder, baseados em alma ou baseados em físico. Quando alguém excedia o limite, o caminho seria incapaz de aguentar. Minha alma tem a mesma força de um reino vazio espiritual normal, e pode até ser ligeiramente mais forte. Jaofeng podia sentir o caminho tremer levemente, e era até mais forte do que quando Kong Filin passou por ele. Tinha quase alcançado o mesmo nível de quando Yunhao foi rasgado em pedaços pelas fendas espaciais. Seria ele uma repetição de Yunhao? O coração de Jaofeng apertou, e ele até se preparou para a saída do óleo de Deus de seu corpo. Não importa o que, preservar sua vida vinha em primeiro, mas por sorte, a sensação de tremor só chegou perto desse nível sem nunca alcançá-lo. O caminho era mais inclinado para o poder físico, e os reis do reino vazio espiritual haviam formado uma dimensão de verdadeira essência, que continha um poder físico incrível. O cultivo de verdadeira essência de Jaofeng estava apenas nos estágios intermediários do reino pequeno núcleo da origem, pela primeira vez, ele se sentiu feliz por seu cultivo não ser alto. De fato, as elites de algumas forças não iriam propositalmente alcançar o reino vazio espiritual, a fim de entrar na dimensão da divina ilusão, depois romperiam quando entrassem nela. Isso reduziria o risco ao mínimo. Puxa! Jaofeng sentiu seu corpo e alma ficarem pesados quando ele apareceu. Uma pressão antiga encheu o ar, era uma aura que experimentara as vaci-sa-tudes da era antiga e da era imemorial. Jaofeng sentiu como se tivesse entrado no reino dos sonhos da era antiga. A pressão neste local superou o jardim abandonado do semideus. Estava escuro, mas não afetou a visão dele, ilimitada a lama dourada e poeira encheram seus olhos. Osh! 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 Discípulos e elites do clã sagrado das 10 mil florestas apareceram ao redor de Jaofeng, um total de 99 pessoas apareceram. Todo mundo, se reúna aqui. Kong Filin começou a reunir os membros com a ajuda de algumas elites mais velhas. Em situações normais, as pessoas que entraram no mesmo caminho apareceriam na mesma área. Por exemplo, aqueles do clã sagrado das 10 mil florestas apareceriam em torno do mesmo local e as outras forças da zona da grande ilha de Jaofeng estariam relativamente próximas umas das outras. No entanto, incluindo o palácio do duque, haviam apenas algumas forças na área que foram capazes de se conectar à dimensão da divina ilusão. Velho Fei, onde estamos dentro da dimensão da divina ilusão? Perguntou Kong Filin. No momento, sua força era uma das principais entre todos presentes, mas ela não era tão experiente quanto as elites mais velhas. Velho Fei era o mais experiente, ele havia entrado na dimensão da divina ilusão antes. Apesar de não ter recebido muito, ele tinha sobrevivido as duas vezes e tinha acumulado muita experiência. Eu não posso confirmar nossa posição neste momento. A dimensão da divina ilusão é muito grande. É possível termos entrado em uma área desconhecida. O rosto do velho Fei estava cheio de rugas. Seu cultivo havia atingido meio passo para o reino vazio espiritual, e ele poderia facilmente derrotar outros da mesma categoria. O grupo do clã sagrado das 10 mil florestas então começou a explorar sua volta. Todos os tipos de sentidos foram restritos devido à pressão na dimensão da divina ilusão, e qualquer um abaixo do reino vazio espiritual era incapaz de voar. Até mesmo os a meio passo do reino vazio espiritual foram apenas capazes de pular no ar momentaneamente. Portanto, era extremamente difícil explorar a área e ninguém conseguia ver o seu fim. Em pouco tempo, alguns discípulos que foram explorar começaram a lutar com animais desconhecidos. As elites do clã sagrado das 10 mil florestas foram ajudar depois de ouvir essas notícias e o olho espiritual de Deus de Jaufeng olhou para a distância. Vários ratos grandes, com dentes afiados e olhos vermelhos, estavam lutando com os discípulos do clã sagrado das 10 mil florestas. Os corpos desses ratos de dentes afiados eram extremamente duros, e os ataques normais de Rex Lorde verdadeiro eram incapazes de danificá-los criticamente. Somente quando um ancião do reino núcleo da origem chegou, eles conseguiram matar um dos ratos. Os outros ratos gritaram e voltaram para seus buracos na areia. Este rato de dentes afiados é uma raça antiga, e sua pele e dentes são materiais raros no mundo exterior, disse o ancião do reino do núcleo da origem com alegria. As elites do clã sagrado das 10 mil florestas encontraram mais animais do tipo roedor. Cada grupo tinha de 3 a 5 pessoas, e havia um soberano do reino grande núcleo da origem guardando cada área, para que nada de ruim acontecesse. Jaufeng e Liu Tianfan estavam no mesmo grupo e também lutaram com alguns ratos. Um... Jaufeng de repente sentiu algo e não pôde deixar de olhar para baixo. Cuidado! Liu Tianfan rugiu quando uma onda de chamas roxas escuras trovejou em direção às rochas abaixo. Com um boom, os membros deste grupo usaram a força para recuar dezenas de metros. No instante seguinte, um grito soou da areia quando um grande escorpião negro se levantou do chão. O escorpião negro tinha mais de uma dúzia de metros e emitia uma sensação metálica. Sua cauda e garas brilhavam com uma luz venenosa e fria. É Zaiai! Todo mundo não pôde deixar de respirar fundo. Com aquele golpe agora, apenas um leve arranhão foi deixado para trás na carapaça. Cuidado! Esse escorpião negro é venenoso. Liu Tianfan pegou uma espada longa de nível terra e cortou na direção do escorpião negro. Dê! A escorpião negro gigante usou suas garas para bloquear a espada. Pé! A força poderosa na verdade empurrou Liu Tianfan para trás alguns passos. Em uma situação um contra um, a chance de vitória de Liu Tianfan era realmente baixa, a melhor escolha seria fugir. No entanto, a dimensão da divina ilusão era sobre trabalho em equipe. Somente algumas elites cujas forças haviam atingido o reino vazio espiritual tinham a capacidade de se mover sozinhas. Ah! Jaufeng rugiu, e uma luz metálica azul prateada apareceu ao redor de seu corpo quando ele estendeu o punho. Bang! Uma enorme força física aterrissou no escorpião negro, mas ele era extremamente rígido, apenas tremeu um pouco e diminuiu a velocidade. No entanto, esse não foi o movimento inteiro de Jaufeng. Ele apontou com o dedo e ondas de água do vento e relâmpago atacaram o escorpião negro. Chu! Uma sensação entorpecente limitou a velocidade dele. Bang! Bang! Com a combinação de força física e água do vento e relâmpago, Jaufeng conseguiu restringi-lo. Ele era extremamente rápido e tinha uma intenção profunda, os ataques do escorpião negro não conseguiam pousar em Jaufeng. Dez respirações depois, Jaufeng e Liu Tianfan conseguiram ganhar a vantagem, mas a defesa do escorpião negro era bastante forte e o mesmo não foi gravemente ferido. Vários anciões do reino núcleo da origem com experiência em luta chegaram e cuidaram facilmente do escorpião negro. Parece que os mais velhos são mais sábios, suspirou Liu Tianfan. A maior parte da geração mais velha tinha cultivos no reino grande núcleo da origem e eram pra fishfonts em luta. O escorpião negro não foi nem mesmo capaz de fugir devido à ajuda das elites mais antigas. O poder de batalha dessas elites mais antigas é muito alto. Jaufeng acenou com a cabeça e estimou que os mais de 60 juniores combinados não seriam páreos contra os 30 ou mais seniors. Na areia sem limites, as forças do clã sagrado das 10 mil florestas avançaram, e alguns especialistas retiraram seus corceis. Alguns animais terrestres eram mais adequados para esse ambiente e, devido à pressão da dimensão e às tempestades de areia, os animais voadores eram inadequados de qualquer maneira. Portanto, Jaufeng não convocou o pássaro Yiming e começou a prestar atenção se haviam corceis adequados na área. Meio dia depois, as nuvens no ar ficaram extraordinariamente calmas e eles não viram mais nenhum animal. Espere! O velho fei de repente levantou a mão. O clima está muito ruim. Eu já vivi no deserto antes, enquanto fazia uma missão para o clã. Se eu estiver correto, uma grande tempestade de areia chegará em breve. As sobrancelhas do velho fei franzirão. Tempestade de areia! Todas as expressões das elites do clã mudaram drasticamente. Se houvesse uma tempestade de areia normal no mundo exterior, eles não colocariam isso em seus olhos, mas na dimensão da divina ilusão era muito diferente e ninguém aqui podia voar. O poder desse desastre natural não deveria ser subestimado. Só de olhar para o fato de que não haviam animais por perto provou isso. Velho fei, o que devemos fazer? Perguntou Kong Filling. Não há lugar adequado para nos escondermos e evitarmos a tempestade de areia. A única coisa que podemos fazer é encontrar um terreno alto e formar uma matriz por lá, disse o velho fei, e sua sugestão foi logo aprovada. Eles foram encontrar um terreno alto e construir um arranjo defensivo. Seng 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 Com a ajuda do velho fei, eles conseguiram construir uma matriz elementar de terra que formava uma sala rochosa e cobria todos. Uma hora depois, o céu ficou escuro quando uma tempestade de areia envolveu tudo à vista. Ué! A matriz elementar de terra tremeu um pouco e sua luz diminuiu levemente. Todos rapidamente colocaram mais pedras de cristal primordial e usaram sua verdadeira essência. O poder dessa tempestade de areia é mais forte do que eu pensava. Qualquer pessoa abaixo de meio passo do reino vazio espiritual não conseguiria sobreviver na tempestade, disse o velho fei com um tom solene, e todo mundo soltou um suspiro. Apenas um desastre natural na dimensão da divina ilusão já era tão perigoso. Se apenas algumas elites estivessem aqui, seriam incapazes de fazer qualquer coisa. Jao Feng sentou-se dentro da matriz e cultivou silenciosamente com os olhos fechados. Toda vez que a dimensão da divina ilusão foi aberta, ela ficaria aberta apenas por alguns meses e nunca excederia meio ano. Embora este fosse um lugar esquecido, o Iwanti do céu e da terra aqui era muito mais forte que o do mundo exterior. Mais importante, esse lugar continha recursos raros, mas o clã sagrado das 10 mil florestas não parecia ter muita sorte, o lugar ao qual eles se conectaram era um deserto desolado. Essa tempestade durou um dia e uma noite inteiros. Finalmente, a tempestade de areia desapareceu e a montanha em que estavam foi tragada pela areia. Bum! Bum! Vários especialistas mais velhos afastaram a areia e abriram um caminho. Depois de ver o céu novamente, eles estavam atordoados. Eles não podiam acreditar no que viram ao seu redor. Obrigado por assistir.